Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nesta videoaula eu vou mostrar como podemos gerar, salvar e ler QR Codes usando a linguagem WebNet Código QR ou QR Code, onde QR significa Quick Response, é um código de barras bidimensional que pode ser escaneado usando a maioria dos telefones celulares com câmera Como a maioria dos celulares tem câmera, praticamente todo celular pode escanear um QR Code Ele é convertido em texto, um endereço RI, o número de telefone, uma localização geospacial, georreferenciada Um e-mail, um contato, um SMS, enfim, você pode usar o QR Code e ele é utilizado para diversas finalidades Ele é um padrão que foi definido pela DensoWave no início dos anos 2000 E ele é um código, ele é aberto para uso, ele não tem patente Então nessa videoaula eu vou mostrar como podemos usar uma library num projeto WebNet para gerar e gerenciar QR Code O que eu vou fazer? Eu vou usar o NuGet para localizar e baixar a QR Code Library Que vai ser a que eu vou utilizar Você pode gerar QR Code de diversas maneiras, existem diversas opções Você pode acessar na internet, sites que geram isso para você online E eu vou mostrar isso como fazer usando a linguagem WebNet Então eu vou usar essa library, que é a QR Code Vou definir esses imports para eu ter acesso às classes E eu vou fazer o seguinte, para gerar o QR Code eu vou usar a classe QR Code Encoder E o método encode, onde eu vou passar um texto e ele vai me gerar o QR Code Para salvar eu vou usar um save file dialog Vou dar um save e vou salvar a imagem Depois que eu me carregar o QR Code que eu salvei Eu vou usar um open file dialog E vou usar, carregar na imagem usando a propriedade do open file dialog E para ler o QR Code, decodificar Eu vou usar a classe QR Code Decoder da library E usar o método decode, tá? Então vamos abrir aqui o nosso Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop Que é uma ferramenta gratuita e você pode baixar no site da Microsoft Apenas fazer o registro, baixar e você pode utilizar essa ferramenta para gerar as suas aplicações E distribuir sem custo algum Vamos clicar aqui em New Project E selecionar o template Visual Basic Windows Windows Forms Application Então eu vou colocar aqui, ó QR Code, né VBnet 1 Tá? Vamos criar uma solução com um formulário E nesse formulário eu vou definir toda a funcionalidade que precisamos, tá? Então nesse formulário, é um formulário bem simples Eu não vou me preocupar muito com a aparência do projeto, tá? Só vou definir aqui algumas coisas básicas como a cor de fundo, né? O título do formulário, né? Vou colocar aqui a QR Code Pronto Então o que eu preciso aqui, olha Eu vou precisar de um controle Picture Box Para eu exibir o QR Code que eu gerei, né? Que eu salvei Tá? Então aqui eu vou exibir o meu QR Code Então um Picture Box eu vou definir aqui, ó No Size Mode Tá normal, eu vou definir como Center Image Então a imagem vai ser centralizada aqui Eu vou precisar de uma caixa de texto Onde eu vou definir o texto Que vai ser codificado no QR Code Então eu vou dar um nome aqui, ó TXT Text Tá? E agora Eu vou precisar De um botão Onde eu vou definir o código, né? Esse botão eu vou chamar BPN QR Code Gerar QR Code Que vai ser o botão que eu vou usar Para gerar o QR Code Tá? Então, ó O nome dele é BPN Gerar QR Code E O texto Eu vou colocar Gerar QR Code Ok? Vou precisar de um outro botão Né? Aonde eu vou Salvar o QR Code Então eu vou colocar aqui, ó Salvar QR Code Certo? E aqui O nome que eu vou dar Já vou Copiei e colei lá Para ganhar tempo Salvar o QR Code Tá? E agora O último botão Não, o penúltimo, né? Vou precisar de mais um Aqui vai ser O BPN É Carregar É carregar QR Code Que vai ser um Aqui vai ser Carregar QR Code Aonde eu vou usar Para carregar Um QR Code Existente Certo? E finalmente O último botão É onde eu vou Fazer o processo Inverso Onde eu vou Pegar um QR Code Gerado, né? E vou Ler o QR Code Seria codificar o QR Code E o nome dele Eu vou definir como Layer QR Code Certo? Então tá aqui a minha aplicação Uma aplicação bem simples, né? Vou até Salvar aqui E agora eu vou Precisar referenciar a minha library Eu vou aqui então No menu Tools Library Package Manage E vou selecionar Manage NuGet Package For Solution Ele vai me abrir aqui Eu vou Clicar em Onlines E eu vou digitar aqui QR Code Para ele localizar A library Do QR Code Vou guardar Bom, em alguns minutos Ele Me exibe algumas libraries Mas a que eu vou utilizar Vai ser essa aqui QR Code Library Eu vou dar um install Vou dar um ok Ele vai instalar Certo? E eu vou dar um close Pronto Já tenho aqui tudo preparado Agora eu vou no código do formulário E vou definir O meu namespace Que é imports Messaging Messaging to kit QR Code Codec E For precisar do data também Pronto Já tenho aqui referenciado Agora Eu vou definir Em cada um dos eventos Clices do botão Né Aqui deixa eu dar um nome Para essa Minha pixel box Chamada PickImagem Imagem Tá Aqui é TXT Então vamos aqui Gerar QR Code Vou clicar no botão Gerar QR Code No evento Clic Eu vou dar um trycat É sempre bom Dar um trycat E aqui eu vou definir O seguinte Vou Definir Vou criar uma instância Tá De uma variável Que eu chamei QR Encode As new Vou usar a classe QR Code Encoder Opa QR Code Encoder Criar uma instância Dessa classe E agora O que eu vou fazer Eu vou ligar O meu QR Code QR Code Tá Como ele vai gerar Uma imagem Eu vou definir O meu grid map Vou Usar A minha Encode A minha variável Do tipo QR Encode E vou usar o método Encode Passando O TXT Texto Né Que é Aquela minha caixa de texto E depois Vou lá na minha No meu pico de box Pico de box Image Né E vou exibir a imagem Vou dar um trycat aqui Ele tá dando um Um erro aqui É Encode Certo Aqui eu vou dar um trycast Porque eu tenho que Converter Né Pera aí Trycast Tem que converter O QR Code Que foi gerado Por uma imagem Pronto Tá aqui Aqui eu vou Message box Show Se houver algum erro Né Tá aqui o meu código Pra gerar o QR Code Tá Vamos testar Tá lá Ele me abriu a aplicação Eu vou digitar um texto aqui Vou digitar uma coragem E vou gerar QR Code Pronto Gerou o QR Code Beleza Viu como é rapidinho Praticamente em duas linhas de código Três linhas de código Nós fizemos isso Vamos agora então Para salvar o QR Code Para salvar o QR Code Eu vou usar o Save File Diamond Então Eu já tenho um código pronto Pra isso Né Então eu já vou copiar e colar Pra ganhar tempo Porque aqui não tem muito Eu vou usar o Vou dar o trycat Aqui né E eu vou copiar aqui Tá aqui Aqui eu estou criando Uma instância do Save Dialing Deixa eu recolher aqui Pra você visualizar melhor Ó E estou definindo O meu diretório QR Code Na pasta C Que é essa aqui Eu criei essa pasta Para mim armazenar Os meus QR Codes Gerados Então eu estou definindo Aqui como meu Diretório inicial Definindo os tipos De imagens Que eu posso salvar E estou usando o método Save Para salvar a imagem Tá Então vamos definir O código Para carregar Para carregar Também é muito simples Eu vou usar Vou dar o trycat Aqui né Vou usar o Open File Dialog Que praticamente Vem aqui Opa E faz o seguinte Ele cria uma instância Do Open File Dialog Defina o diretório inicial Aonde eu salvei Os meus QR Codes E carrega a imagem E exibe No Picture Box Aqui ó Eu vou copiar A message No tratamento De exceção Do cat Só pra Qualquer eventualidade E finalmente O código Para ler O QR Code Aqui Eu vou Dar um trycat Vou dar um din Vou criar aqui Um decoder Como uma Da classe QR Code Decoder Que eu estou decodificando Tá E aí o que eu vou fazer Eu vou exibir o resultado Numa message box Tá Vou dar um show aqui E Pra ficar mais fácil Eu vou copiar E colar Essa linha de código Porque ela é um pouco grande Eu quero ganhar tempo Então Tá aqui né O que eu estou fazendo Olha só Eu defini uma instância da classe QR Code Encoder E estou usando o método decoder Dessa classe E passando Tá Fazendo um trycast aqui Da imagem Do QR Code Um QR Code Bitmap Image E o código decoder Vai codificar isso pra mim Então Deixa eu copiar aqui o message Se houver algum erro Então eu tenho o código já Cada um dos elementos do botão Vamos então Ver a coisa funcionando Eu vou executar a aplicação Tá aqui a minha aplicação Eu vou abrir a pasta Pra mostrar pra você As minhas QR Codes Salvas Tá Então eu vou digitar aqui Macorati .net Né Vou gerar o QR Code Ele gerou o QR Code Agora eu vou salvar Ele vai salvar aqui Então ó Eu vou chamar aqui Macorati Macorati QR Code Tá Vou dar um salvar Tá Ele salvou aqui ó E agora Tá Eu vou ler esse QR Code Ele vai me fazer o processo inverso Tá Pra isso ó Pra ficar mais visível Eu vou encerrar a minha aplicação Eu devia ter colocado o botão de limpar Vou executar novamente né E agora eu vou carregar Ó Eu vou carregar Ele vai abrir lá a minha pasta QR Code Tá aqui o meu QR Code que eu gerei Eu vou carregar ele Ele carregou, exibiu E eu vou ler Olha lá Macorati.net Tá Então Eu criei o código aqui Pra gerar Salvar Carregar E ler o QR Code Tá Usando A library QR Code Né Instalando Através do NuGet Tá Note que Eu não Me preocupei em fazer o tratamento de erros Né Por causa do tempo que eu tenho que ir pra exibir isso aqui Tá Mas Você notou como foi simples usando a library Né Basicamente eu usei Dois métodos Um Pra gerar E outro Tá Tá É Reverteu o processo Tá E Pra salvar e carregar Eu usei Save File Diner Open File Diner Tá ok Então Era isso que eu queria mostrar nessa videoaula Até a próxima Tchau 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 Obrigado.